Vem a voz escura, beleza pura, que sofre mais Vem a troca toda pra me caçar Eu sei, sei que amanhã já não sou mais eu Já não sou mais vivo Se isso importa, eu sei, sei que estou com fome E quando tenho fome Me faltam palavras No coração No coração Medo, quer que medo se dissolva Medo, quer que medo diga não Medo, quer que medo se dissolva Medo, quer que medo diga não Ah, e quando tenho medo Para me faltam ideias Ah, que confusão Que confusão Corações sacrificados Em nome de Deus estamos Já estava na hora de saber viver E aí Amém.